Logo hoje que eu saí com a minha namorada O doido vendo ela dançar Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de solteiro É rapidinho e ela nem vai se confiar Eu tinha que ter vindo pra balada de parceiro Aí não dava outro e a rola não tinha jeito E lá em casa a gente ia se acabar Ai, tô valendo nada, vixi A minha carne é fraca, nossa, assim você acaba me matando Cê nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada, vixi Como a minha carne é fraca, nossa, assim você acaba me matando Cê nem faz ideia do que eu tô imaginando João Neto, Frederico, como é que vocês vão fazer pra dar um perdido nessa mulher, hein? Henrique e Juliano, vai ser facinho demais, rapaz, é assim, ó Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de solteiro É rapidinho e ela nem vai se confiar Eu tinha que ter vindo pra balada de parceiro Aí não dava outro e a rola não tinha jeito E lá em casa a gente ia se acabar Ai, tô valendo nada, vixi A minha carne é fraca, nossa, assim você acaba me matando Cê nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada, vixi Como a minha carne é fraca, nossa, assim você acaba me matando Cê nem faz ideia do que eu tô imaginando Henrique e Juliano e João Neto e Frederico, vai Tchau, 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 tchau E aí